Mercadante, governador, a gente vai crescer junto com você O grande projeto que eu quero fazer em parceria com o governo federal chama Novas Oportunidades, é um projeto que eu vi em Portugal O trabalhador mais velho, ou o trabalhador que está trabalhando ele faria um curso de requalificação profissional só que você vai incorporar no currículo dele a experiência profissional que ele teve se ele teve um cargo de chefia, se ele é um ferramenteiro, ele tem noções de matemática, de proporções aquilo tem que valer no currículo escolar aí você valoriza a experiência profissional dele, ele conclui aquilo que falta para completar um ciclo e para continuar estudando e ao final de cada ciclo você daria, em Portugal eles estão dando um laptop para o trabalhador, ele paga uma parte e uma parte é subsidiada porque parte da formação é a inclusão digital ele aprendeu a mexer na internet, saber fazer pesquisa e estudar como empregabilidade cerca de 20% da população de Portugal voltou a estudar, população adulta profissional então eu acho que é uma bela experiência, eu já fiz um projeto no Senado propondo novas oportunidades e eu quero implantar isso em São Paulo em parceria com o governo federal A gente vai crescer, junto com você Eu vou de mercadante Governador Agora é nossa vez de vencer